E aí, matura de plantão? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de escape, gente. E esse aqui é o escape da pizzaria, gente. Olha só, o chefe ficou bravo. Nós precisamos escapar dessa pizzaria malvada. Olha só, gente, o chefe lá no fundo. Olha a cara dele de bravo. Tipo, eu vou tacar uma pizza em você. Ha, ha, ha. Então, se vocês gostam de vídeos de escape aqui no canal, gente, já deixa bastante seu like, já se inscreve aqui no canal se você é novo e ainda não é inscrito. E é isso, gente. Bora escapar dessa pizzaria aqui bem maluca, bem malvada, segundo o carinha ali da entrada, né? Ele falou que essa pizzaria é malvada, então é isso. Eu já gravei uma vez aqui no canal, gente, um vídeo de escape da pizzaria. Só que o que acontece? A pizzaria mudou, atualizou, gente. E tá muito legal agora, pelo que eu vi, né, por cima, assim, eu não joguei, mas, tipo, vocês já viram na entrada que mudou, né, gente? E eu falei, hum, quero gravar. Então, deixa seu like aí se você gosta de vídeo de escape aqui no canal e comente quais outros escapes vocês querem ver aqui no canal, gente, pra eu poder gravar pra vocês, tá bom? Então, olha só. A pessoa, ela caiu ali bem de boa, né? Não tem problema, acontece com as melhores pessoas, meu camarada, meu amigo, meu samurai. Aquelas, né? Tava com roupa de samurai, né, gente, que eu me lembro. Enfim, estamos pulando peperones ou salames. Não sei o que é isso, na verdade. Vamos ver o que é aquilo ali? É salame. Ah, tá. Não é peperone, gente. Gente, já comentem aqui qual é a sua pizza favorita, gente. Qual o sabor da sua pizza favorita? A minha é peperone. Gente, eu amo de paixão pizza de peperone. Sério, quem me dá um presente, me dê uma pizza de peperone, aquelas, né? É muito bom, gente. Olha só o chefe aqui. Nossa! Gente, ele dá uma risada malvada ali, ó. Oh, meu Deus! Aqui, gente, olha. Olha o chefe ali! Meu Deus, gente, nós temos que correr. Temos que correr. Corre! E sobe na panela. E desce da panela. E pula. E passa. E sobe no queijinho. Aquelas, né? Olha, ele tá com um rolo aqui pra esmagar, gente. Olha ali, ó. A cara dele, gente. De doido. Amigo turu bom. Por que você quer matar as pessoas? Você se sente bem com isso? É isso mesmo, meu amigo. E eu não tô sabendo de nada. Deixa eu tirar aqui o modo daquela vista lá, que é ruimzinho, né, gente? Ninguém... Assim, não é ninguém. Mas, tipo, pra vocês verem é pior. E pra mim também, né? Então... Caí na água. Quis tomar um banho, né, gente? Pra... Pra refrescar. A cozinha tá quente. Ele tá querendo assar uma pessoa. Então eu tive que pular pra me refrescar. Eu tô voltando? Não, eu tô indo certo. Nossa! Se eu caio pela metade, volta tudo desde o começo. Faz sentido, não é mesmo, minha gente? Faz sim. É a pia... Nossa, a pia transbordou, gente. Olha isso. É a pia de lavar louça e tal, só que tá... Então, né, amigo? Você esqueceu de lavar louça, querido. Queridinho. Se você não tem tempo pra lavar louça, eu acho que você deveria, né, contratar alguém pra te ajudar. Né? Ou chamar, sei lá, alguém que você queira chamar. Olha, gente. Ketchup. Ketchup. Que estão caindo. Tchá-tcharará. Eu não sei o que é isso aqui, por que que tá ali, mas eu também não vou nem encostar, gente. Olha. Pule no meio desses lasers. Ok, cara. Tudo bem. Será que... Ah, são aqueles lasers de segurança, gente? Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Olha só, vamos fazer vista agora de pessoa como se fosse a gente pulando mesmo. Nossa, já teria morrido, já. Meu Deus, gente. Nossa, como eu sou horrível. Se eu fosse uma espi... Gente, será que aqui no Roblox tem jogo de espião? Comentem aqui, se tiver, eu quero gravar, porque eu gosto de coisas de espião. Eu gosto daquele desenho. As três espiãs demais. Aquelas 007, gente, coisas de espião. É muito legal, né? Espiões. Agora eu fiquei na dúvida. Espião ou espiões? Enfim, gente. É isso. Essa foi a aula que nós tivemos hoje. Ó, o cara tá ali. Já é pra um outro escape de aquilo lá, gente. Vamos pular aqui. Estamos saindo da pizzaria. Pizzaria. Eu esqueci o que ia cantar, gente. Eu ia cantar uma música, só que, tipo... Sabe quando dá branco? Ai, você esquece que você quer cantar? Então, essa sou eu, gente. Ah! Vou cair. Eu não caí. Eu vou cair. Eu não vou cair. Uhul. Oi, amigo Trubon. Olha só, gente. Aqui nós temos... Ai... Não, não. Nossa. Não. Tu... Não. Gente. Aquelas... Nossa. Chocada com o que aconteceu comigo. Essa farinha assassina. Sua farinha assassina. É. É mesmo, gente. Olha. Aqui temos coisas de... Pizza. Então, tem tomate. Peperoni. Tomate de novo, né? Caso você não tenha lembrado. Temos tomate. A porta não tem... Tem alguma coisa aqui. Aham! Pula aqui, gente. Agora vamos lá, hein? Ó. Deixar na nossa visão. Beleza. Caminhando. Pra cá? Não. Olha, gente. Música de suspense agora, hein? Nossa. Eu dei uma volta aqui bem da hora, né? Não. Não. Gente. Calma que eu me perdi. Calma que eu me perdi. Amiga do céu. Gente, calma. Nossa. Eu me perdi legal aqui. Socorro. Aqui, tá? Aqui é a nossa entrada, foi? Foi! Exatamente, tá? Então a gente pula aqui, aí entrou. Fechou, aí virou, aí virou, aí virou, aí virou. Não, não é aqui. Errei já, errei já, gente, olha. Aí tá, beleza. Entrou aqui, entrou aqui, virou aqui, 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 aqui. Foi! Entramos! Pronto, gente. Agora sim dá pra gente escapar plena, nossa, super plena, né? Se a gente não morrer, vai ser um bom começo já nesse desafio. Ó, o Cainha tá falando. Cuidado, querida. São coisas que eu não sei. Olha o meu pescoço. Olha, quis fazer uma cena de filme, sabe? Começar a rodar assim, quando a pessoa morre. Ou quando as pessoas estão fugindo de alguma coisa. Nossa, o jogo nem deixou fazer uma cena de suspense. Que semgrar aquelas, né? Olha, gente, estamos na parte de esgoto aqui, aparentemente, né? Então, beleza. Vamos subir mais escadas, porque o que eles mais gostam de colocar aqui é a escada, né, gente? Não sei se vocês perceberam, mas, meu Deus do céu, tem tanta escada aqui. Olha a pizzaria ali, ó. Pizza, pizza. Quente e fresh. Fresh é, quente e fresca. Fresca e quente. Tanto faz. Ó, a pizzaria ali. Ah, aqui é a entrada. Aqui é a entrada, gente, da pizzaria. Aonde a gente começa. Nossa, que legal. Gostei. E é isso, olha, terminamos. Conseguimos escapar. Tchananana, peraí. Ó, vamos fazer uma dancinha. Deixa eu só pegar, ó. Olha só. Nós escapamos da pizzaria malvada. Mamma mia. Aquelas, né? Ó, ó o carinha aqui. Bate aqui, amigo. Uh! Bate aqui. Vamos pegar a cor da pizza, né, gente? Ó, vermelha. Pegamos. Será que eu consigo fazer o que eu quero fazer? Vamos ver aí, gente. Ó. Nossa. Nossa, amiga. Ai, ai, eu vou conseguir fazer. Olha a menina lá. Gente, vocês viram a menina? Ai, dá pra entrar lá. Vamos tentar ir lá. Tem um labirinto ali em cima. Eu quero ir pro labirinto. Tchararara. Uh! Tchararana. Olha, gente, que massa. Vamos pular no labirinto. Tchararara. 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 Aham. 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 Pulou. 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 Calma aí. Eu quero já ver a resposta. Já, pera. Aqui. Vamos ver a resposta desse labirinto. Ah, é pra lá. Ó. Aqui. Seria meio que basicamente o começo. É isso? Do labirinto? Ou seria o final? Não entendi agora, gente. Mas enfim. Temos um labirinto aqui no jogo. Pra quem quiser jogar o escape da pizzaria, ó. No final aqui vocês podem encontrar um labirinto, gente. Eu vou subir lá em cima agora. Pra finalizar esse vídeo com dignidade, ó. Vamos fazer assim. Tchararara. Tcharam. Então esse foi o escape de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar bastante seu like. Se inscrever aqui no canal se você é novo e ainda não é inscrito, gente. E já comentem aí quais outros escapes vocês querem ver aqui no canal, gente. Que daí eu gravo pra vocês, tá bom? Então é isso. Olha só. Eu vou morrer aqui. Eu tô me prendendo. Meu Deus do céu. Vou pular aqui. Um beijão pra vocês e tchau. Me salvei. Ah, tô caindo.